Tchau rapaziada, aqui eu vou ensinar vocês a farmar no mapa 3. Atualmente eu acho que esse é o melhor meta de farm que tem, tá ligado? Então, o que você pode fazer pra ir lá farmar? Você pode já deixar um setup pronto. No meu aqui, no caso, eu deixo uma KM Scrapper equipada. Setzinho branco, mochila branca. Eu levo cura azul, porque se tiver algum PVP eu gosto de ter uma cura azul. E uma escurinha branca. Bala você leva por quantidade que você quiser. Eu tô levando 375, que geralmente é o suficiente pra eu matar um, dois bichos e sair da hunt, tá ligado? Então compra aqui, setup pronto. Vamos lá pro mapa 3 agora e vou ensinar pra vocês aonde que é o local de farm lá melhor. Mas, em resumo, você vai farmar ferro de tares. Então, todo lugar da ilha que tem ferro de tares você pode farmar. O lugar que eu vou mostrar pra vocês aqui é o lugar que tem a maior quantidade. Mas também é o lugar mais movimentado do mapa, que é o Poço Central da Corolev. Mas é um lugar que compensa bastante, tá ligado? Então a gente nasceu aqui... A gente nasceu nas docas, a gente quer ir lá pro Poço Central. Mano, vai ter várias rotas pra você ir pra lá. Conforme você for jogando o mapa, você vai aprendendo elas, tá ligado? Então aqui eu vou mostrar uma pra vocês. Que é passando pela Caverna das Estrelas. Aqui no próprio Caverna das Estrelas. Também vai ter... Também vai ter pedras. Você pode farmar as pedras no caminho, tá ligado? Foda. Aqui, por exemplo, tem pedra. Pode passar e pegar. Essas pedras que você quer mesmo. Só que você tem que tomar cuidado, porque tem bastante mob nesses lugares. Então aqui pra vocês. E aí no Poço Central, vou mostrar o caminho pra vocês de acordo com essa escadaria aqui. Você chegou até aqui, até o Pilar da Tempestade, né? Vai ter várias rotas pra você chegar até aqui. Vem na escadaria. Você vai pra esquerda aqui. E você vai naquela porta ali, ó. Tem essa primeira porta, que também tem umas pedras ali pra você pegar. E aqui vai ter a segunda porta, que é onde você realmente quer, tá ligado? É aqui no Poço Central. Então você vem aqui, entra. E aqui vai estar no Poço Central, essa quantidade bem grande de pedras. Só de você pegar essas aqui, você já consegue encher sua mochila. E aí você pode distrair, tá ligado? Vou terminar de fazer a run aqui pra mostrar pra vocês quanto que faz, mais ou menos. Vai ter gente nessa região, tá ligado? Como esse cara que tava aqui agora, que provavelmente também tava vindo farmar. Então você tem que tá... Preparado pra uns PVPzinhos de vez em quando. É uma run de cerca de, tipo, de 10 minutos que vai te dar 50 mil, velho. É bem, bem legal. Nada impede de você de vir melhor equipado. De vir de Hammer, vir com set azul. Uma mochila azul, principalmente, pra você pegar mais pedras. É que se você vem com esse setup, seu risco é bem baixo, né? Pode ser até meio desplincente, digamos assim. Nosso foco são as pedras roxas. Só que se tiver sobrando cap e a gente não tiver mais onde minerar, a gente leva as azuis também, tá ligado? Cada 10 pedras roxas é coisa de 26 mil, então é... Se você conseguir pegar 20, você fez 50k, tá ligado? E ó, só luteando essas da parede já deu 12. Então já é bem legal. Aqui, teoricamente, eu já poderia ir embora. Mas eu vou passar ali no outro lugar que também tem umas pedras que eu acho bem legal de pegar. Ah, e você pode também lutear as outras coisas, né? Como cabo, pistão. Você vai utilizar pra... Pra craftar as coisas importantes do jogo. Ó, tem pessoas chegando. Então aqui, tipo... A gente pode guivar pra não trombar esse cara, tá ligado? Mas a gente tá na ganância. Então a gente luteou até o último segundo. E agora a gente vai tentar correr pra nossa extração. E aí, em questão de ir pra extração, você vai ter que aprender a andar no mapa, véi. Quanto mais você tem conhecimento do mapa, mais fácil você chegar na sua extração. Aqui é um lugar que eu gosto muito de sair, porque também tem pedra. Só que aqui eu vou sair só direto pra não... Não arrumar confusão com aquele outro cara, tá ligado? Ó, aqui tem pedra. Lá naquele outro lado também tinha umas pedras. Aqui também se tiver precisando de Velticita pra craftar... Carregador... Acho que é só o carregador, né? É o carregador que usa Velticita. Ou se tiver precisando pra missão, né? A gente até deixou faltando 10 de cap. Podia ter pego mais duas azuis. Azuis, na verdade, né? Poderia também ter dropado, tipo, metade da munição pra pegar mais uma pedra, porque a munição é baratinha. Estão saindo com 15 azul e 7 roxa. 15 roxa e 7 azul. Eu gosto desse setup de duas smoke... Ah, o kit branco também poderia ter jogado fora. O kit branco não é necessário no... Ele não é necessário nesse setup, tá ligado? Vocês viram? As pessoas tentam muito te matar, tá ligado? É bem movimentadinho. Foi 43 mil que a gente fez em uma run de 7 minutos. Se a gente vir com mais coisa, a gente consegue pegar até mais, tá ligado? Então é um farm bem rápido. 7 minutos você faz 50 mil ali nas pedras. É bem rapidinho e você tá arriscando bem pouca coisa. Se você quiser vir até... Tipo, de vez você vir com uma AKM, se você quiser vir com uma PDW ou coisa do tipo, você pode vir também, tá ligado? Porque é mais barato ainda. Mas esse é o farm. Então ele acaba valendo bastante a pena. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e que vocês usem com sabedoria esse dinheiro. É nóis, tamo junto. Deixa o follow. Deixa o like. E é nóis. Valeu, falou. Tamo junto, rapaziada.